Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos para o preview do Ulefone X, então bora para o vídeo. O X é fabricado pela Ulefone e roda Android 8.1. O link dele com mais detalhes e preço atualizado está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 5.85 polegadas, de resolução 1512x720, tecnologia IPS, proteção não foi divulgada e o PPI 286. Seu processador, o Helio P23, fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, 4 de 2.0, 4 de 1.5 GHz. A GPU é a Mali G71 MP2. Câmeras da traseira é fabricada pela Sony e a frontal não teve a sua fabricante divulgada. A traseira possui 13 megapixels, como a auxiliar de 5, e a frontal possui apenas 13 megapixels. Vale lembrar que ambas possuem um flash e a traseira é grave em 80p a 30 fps. Ele possui 4 GB de RAM, do tipo DDR3, numa frequência de 933 MHz. Memória interna, 64 GB, expansível até 256. Ele possui esquema da baia híbrida, ou você coloca dois chips, ou você coloca um chip e um cartão microSD para expandir a memória. Bluetooth 4.0, Wi-Fi ABGN em 2.4 e 5 GHz. Possui GPS a GPS sinônios, 4G que funciona no Brasil e entrada microSD 2.0. Na parte de sensores, ele possui de proximidade sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui 3.300 mAh, fabricada pela Olefone, com entrada de energia de 5V 1.5A, possui quick charger e a bateria não é removível. Vale lembrar que ele possui carregamento sem fio até 5W. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em alumínio e vidro, alto fonte na parte de baixo, disponível nas cores preto e branco, e um peso de 217 gramas. Chegamos então na parte do valor dos prós e contras. Seu valor está saindo aí por R$ 730,00 nos links da descrição e também no primeiro comentário. E o seu primeiro pró, sem dúvida nenhuma, é o processador, juntamente, claro, com a memória RAM. A Elio P23 com 4GB de RAM te garante sim uma boa usabilidade do telefone o dia inteiro e também te garante que ele roda muitos jogos. Pois o Elio P23 é um processador bastante rápido e 4GB de RAM é o necessário para você fazer um multitarefas com certa velocidade. Esse celular possui o reconhecimento facial, se é uma coisa que te interessa, muitas pessoas preferem ele do que o desbloqueio por meio de digital. Também possui o carregamento wireless, coisa que muita gente gosta também, que você é só colocar o celular em cima do carregador, que ele já vai começar a carregar sem necessidade de cabo nenhum. Um pró também é que, ao contrário da tendência que está virando agora, esse celular possui a entrada de fone P2. E o contra é que ele não tem proteção na tela de julgar, não tem Gorilla Glass, não tem Drag Trail, se isso é um fator de compra para você, é bom você ficar ligado nisso. Mas vale lembrar que esse Elephone X, digamos que é um test drive para os novos da Elephone que vai vir, que é o Elephone T2 e o Elephone T2 Pro, que vão vir equipados com os novos processadores da MediaTek. Acredito eu que o Elephone lançou esse aqui, enquanto espera o lançamento do Umidigi Z2 Pro, porque afinal de contas ambos são bastante parecidos, estão vindo com tendências praticamente iguais. Note, novos processadores da MediaTek, design mais agressivo, então eu acho que o Elephone escolheu dar uma segurada, até porque a Umidigi é mais conhecida do que ela. E seria inútil lançar dois celulares ao mesmo tempo iguais, de fabricantes diferentes, só ia dividir mercado e não ia dar para tirar uma métrica decente do mercado atual. Enfim, você que está ansioso aí para o Elephone T2, pode esperar que ele está vindo, eu acho que ele vem aí um mês depois, ou até menos, do lançamento do Umidigi Z2 Pro. Mas me diz aí, você comprei o Elephone X? Responde aí no card ou nos comentários, e vale lembrar que o link dele está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Mas foi isso, se você curtiu o preview do Elephone X, deixa aquele like, se é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde dou cupom de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição do vídeo, mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.